Você consegue sentir, criança, o sabor amargo da banalidade me tomando de assalto e ofuscando da criatividade? A triste certeza de que cada dia neste mundo tedioso mata aos poucos sua alma glamourosa? Não sonhar pode ser enriquecedor, eu sei, mas acredite, os pesadelos são ainda piores. Quando você abraça o seu sonho, você acaba abraçando o desconhecido. E afinal, o que são os demônios se não frutos de sua própria criatividade? Então, criança, tome cuidado, tome muito cuidado, para acabar não se perdendo neles. Ainda não se perdi, não se perdi, não se perdi, não se perdi. Amém.